Música Atrás o Carlinhos leva no fundo, aí não tem pra quem jogar. Vai sobrar na direção do Bruninho, arruma. Brilhante a participação ali, o desarme do PC. E ele deu uma chapa ali procurando o Flávio. Agora o Kins tentou sair com o Dodô, tentou uma caneta ali, o PC desarmou. E a Matheus, carrega pra cima na marcação, toca no Dodô. Foi desarmado pelo PC, dividido, a bola sobrou pro Aquino. Dodô vai no comando, Bruninho lá do outro lado, Aquino tentou passe pro Formigoni. Não passou ali pelo bom combate no PC. 42 minutos é o primeiro tempo. Aí o PC, jogando lá na esquerda, pro domínio do Garça. Já vai pro jogo. Olha ali o PC disputando a jogada, ganhando a bola, fazendo um bom passo pro Flávio. Bruninho ganhou o lance, arrumou a bola curta pro Clayton. O PC vem bem na dividida. A bola foi curta pro Clayton. A bola foi curta pro Flávio. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí